Narcísio tocou aqui para o Everton, que experimentou para o gol! Gol! Daí, tapajé! Foi Diego Silva, foi Diego Silva para a comprança! Gol! Gol Ferroviário! Gol! Fez o pote, chutou para o gol! Gol! Do Ferroviário! A gente chegando aqui com a Dilton, que entrou nesse segundo tempo. Daqui a pouco o Wesley confirma no lugar de quem ele entrou. Olha! E é pênalti para o Itapajé! Vai para a cobrança, ali o Narcísio. Vai ele para a cobrança! Aí no meio o Roney. Tocou ali para o Paulista, vem fazendo com o Valdeci, o Roney. E invadiu a área, faz o terceiro! Gol! Do Ferroviário! Do Ferrão aqui com o Diego Silva. Vai o Diego Silva, experimentou para o gol! 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 Do Ferroviário! Tocou aqui para o Daniel, mais à frente. O Daniel tocou, a bola vai entrar, vai entrar, vai entrar! Ele entra para o gol! Gol! Do Ferroviário!